Deus abençoe a sua preciosa vida. Eu posso fazer uma oração por você? Não passa esse vídeo não, não vai demorar. Existem pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, dor, sofrimento, angústia, deserto. Quando tudo parecer perdido, glorifique e exalte ao nome do Senhor. Comece a cantar hinos de louvores àquele que vive. Sabe por quê? Deus habita em meio aos louvores. O louvor atrai a glória de Deus até a sua vida. A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa. Uma palavra, uma ideia, uma direção muda tudo. Deixa Jesus te tocar através dessa oração. Fala com Deus agora. Coloca tudo diante dele. Sabe, Moisés estava diante de um momento difícil, uma circunstância contrária. Faraó está vindo atrás com os seus soldados e diante dele está o mar. O povo reclama, murmura, mas Moisés clama a Deus. Sabe qual foi a direção do Senhor? Porque clamas a mim, Moisés. Diga ao povo de Israel que marche. Use a autoridade que eu já te dei. Estenda a tua mão, estenda o seu cajado. A ordem de Deus é para marchar, é para se lançar, é para usar a sua fé. Porque Deus é contigo. Não para, não retroceda. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Deus vai te honrar. Vai chegar ao momento de glória, de bonança, de felicidade. Usa essa fé que está dentro de você, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Cura toda e qualquer enfermidade, doença, dor, sofrimento, malignidade. Saiam da tua vida no nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que eles vão continuar perseverando, acreditando, marchando, correndo, porque o Senhor é com eles. Abençoa essa família preciosa. Abençoa o trabalho de suas mãos. Ergue, levanta, sustenta. E que no final eles possam falar como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Senhor, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então dê esse dom para cada um que nos escuta, para cada um que clama e ora nesse exato momento. Eu declaro a restauração, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo e as vitórias inigualáveis em nome de Jesus. Se você crê, escreve aí um amém, segue esse canal, compartilhe e deixe o seu gostei. Jesus te abençoe poderosamente. Graça e paz.